Pintar o rosto de preto, usar perucas de cabelos crespos e se fantasiar de nega maluca. Comportamentos que parecem inofensivos, mas que são considerados racistas. Eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência maior sobre de onde vem as coisas que elas estão se fantasiando. E para conscientizar a população e ajudar no combate a qualquer tipo de discriminação, o Ministério dos Direitos Humanos lançou a campanha neste Carnaval Diga Não ao Racismo. Até o fim do feriado serão distribuídos 50 mil folders nas esteiras de bagagem e balcões de informações dos aeroportos e rodoviários de todo o país. A campanha é uma forma de nós, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, nos manifestarmos contra o momento que está se aproveitando, se aproveitará, melhor dizendo, para algumas atitudes e comportamentos que o povo negro não admite mais. Com a educação e a conscientização, nós temos certeza que neste Carnaval nós vamos conseguir reduzir bastante, ou talvez até eliminar essa forma de racismo. Nós não queremos racismo no Brasil, nós queremos união, inclusão total de todo o povo.